Saiu a atualização do Brawl Stars E hoje a gente vai tentar conseguir o novo Brawler A nova Brawler Jack no Brawl Stars E também tentar conseguir alguns acessórios Os novos poderes do Brawl Stars Se liga só aqui no canal Bruna Clash E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E é o seguinte, já estamos de volta no Brawl Stars Já rolou a atualização, você já vem aqui no fundo da tela de início aqui As bolas subindo, bolas de futebol né Porque nós teremos o desafio da Shelly PSG Também vou dar uma atualizada aqui pra entrar de novo E a gente ver o novo início do Brawl Stars Olha que bonito que ficou totalmente inspirado em futebol O jogo tem futebral, futebol, futebol Futebral pra vocês aqui no Brawl Stars Tá muito bonito realmente E agora a gente vai ter aquela novidade né A gente já tem aí dentro do jogo a possibilidade de colocar os acessórios Já conseguiu os acessórios no Brawl Stars Todos eles já tem aí os acessórios disponíveis pra eles Eu não tenho nenhum aqui ainda Também não tenho, deixa eu até botar aqui Eu também não tenho nova Brawl Stars A nova Brawl Stars, a Jack A Jack a gente ainda não tem também Então a ideia é tentar abrir hoje o máximo possível de caixas Pra tentar conseguir a nova Brawl Stars E também os acessórios Será que a gente consegue? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer aqui nesta conta No início é ir aqui no final Você aí quer ajudar o canal Bruno Clash Quer apoiar alguém na loja E quer também ganhar aí alguns personagens novos Quer ganhar nova Brawler? Faz o seguinte Vem aqui, coloca o código aqui E põe Bruno Clash Tudo junto Bruno Clash Põe inserir E aí você tá apoiando o Bruno Clash Na loja do Brawl Stars Manda pra mim o print nas redes sociais Quem sabe aí você não é premiado também com skins Ou a Brawler nova né Então fica ligada É isso, agora que a gente já fez isso aí de colocar o apoiador aí na loja A gente já pode começar a abrir tudo que a gente tem pra abrir A gente tem aqui 25 mega caixas Tem também aí 146 caixas comuns E temos aqui mais um, é, caixa grande e caixas comuns E agora aqui a gente tem uma mega caixa também E uma caixa grátis Vamos começar então abrindo a caixa grátis A gente não teve sorte de vir nenhum acessório na loja Eles estão disponíveis pra compra na loja por mil de ouro Muito fácil né Eu tenho 52 mil de ouro, daria pra comprar todos né Mas não apareceu nenhum hoje Tomara que apareça amanhã Bom, vamos então começar a abrir aqui as caixas E torcer a pegar o maior número possível de acessórios E também conseguir a nova Brawler do Brawl Stars Bora lá Aqui a gente não ganhou Amanhã a gente não tem nada pra ganhar A não ser a nova Brawler E também os acessórios Qualquer outra coisa vão ser gemas E também o ouro né Então vamos torcer pra dar bom Vamos lá, mega caixa agora Partiu, mega caixa é bom hein, mega caixa é bacana 582 de ouro já sabe que não vai vir mais nada né Quando vem muito ouro é porque não vai dar bom de nada a mais não Bora lá então, vamos ver aqui as caixas Vamos começar com as caixas grandes aqui ó Vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vem Se vier só ouro é porque não vai vir mais nada ó Vamos lá então, vamos tentando Opa, ganhei, ganhei Ah, moleque Ganhei o novo Brawler Na primeira caixa Primeira caixa grande A Jack apareceu Que beleza meus amigos A Jack apareceu na primeira caixa grande que eu abri Olha que top, que sorte Primeira caixa grande já consegui a nova Brawler do Brawl Stars Que beleza Agora a gente consegue botar ela num grande nível, num bom nível aí no Brawl Stars né Então vamos lá, vamos lá Gemas, gemas Beleza, agora já fiquei até feliz já O que vier agora é lucro rapaziada Bom, vamos lá então Vamos tentando aqui agora pegar o máximo possível de PowerPoint dela Só vai vir PowerPoint dela E também se vier algum acessório também seria muito bacana Vamos ver se vem algum acessório Abrindo correndo aí pra ver o que vai pegar A gente vai vindo aqui ó E descendo o dedo nas caixas grandes Até acabar e aí a gente passa pras caixas comuns Por enquanto nenhum acessório hein Ô, cadê os acessórios aí rapaziada? Vamos botar acessório no bagulho Cadê os acessórios? A partir do nível 7 os acessórios viu rapaziada Então chegou no nível 7 já fica liberado os acessórios pra vocês E vocês já conseguem ganhar ou comprar na loja Por enquanto nenhum acessório Será que tá tão difícil de ganhar acessório assim? Vamos ver Ó, tô abrindo todos aqui Deixa eu ver quantas tem ainda Nem consegui ver Mas tô pegando bastante PowerPoint dela hein Então ó, mais uma caixa grande É a última caixa grande Não veio nas caixas grandes nenhum acessório Mas veio a Brawler Vamos lá então Agora a gente vai ver aqui ó Nas caixas comuns né Vamos lá então Nas caixas comuns agora Abrindo tudo e vamos ver o que vem de coisas pra gente aqui hein Ué, não tá vindo mais PowerPoint? Da nova Brawler? Já deu o máximo? Deixa eu pôr aqui Vamos tentar ver o que vai acontecer aqui ó Já temos aqui ela Vamos botar no nível 2 Nível 3 Nível 4 Isso Nível 5 Vamos lá então Nível 6 agora Meu Deus Será que a gente já botou no nível máximo? Nível 7 Que isso Nível 8 Já tá no nível máximo mano Meu Deus Não, nível 9 Já foi Já tá no nível 9 Ainda bem que já até parei pra poder abrir aí as novas caixas Podendo ganhar tanto o acessório Quanto o poder estrela da Jack também Então vamos ficar de olho Mas ó A Jack já tá nível 9 né Já tá no full Agora é só ver se a gente consegue mais alguma coisa Deixa eu até botar ela aqui já Vamos botar nossa nova Jack aqui né mano Tem que colocar a Jackzona Ó a Jackzona que beleza mano Adorei bastante aqui também O desenho aí do poder dele né Poder 10 ali ó Quando é poder O poder 9 né O poder 10 é assim né Já fica aí o poder estrela Mas quando é 9 Ele fica ali diferenciado Fica muito bonito hein Bom Vamos continuar abrindo aqui Tem 140 caixas pra abrir Vamos ver se a gente consegue ganhar Algum powerpoint Ou Ah powerpoint não Alguma Algum acessório Ou alguma Algum poder estrela Vamos ver o que vai acontecer hein Vamos lá Partiu Muita coisa hein Gema pra caramba Gama ouro pra caramba Vamos ver Vamos ver o que acontece aqui Será que vem alguma coisa Se vier a gente vai ficar maluco Imagina Meu Deus É muita coisa hein Muita coisa pra abrir aqui ó Será que não vai vir nada mano Meu Deus Hum Tá difícil hein Vamos que vamos Vamos que vamos Cadê a sorte Cadê a sorte Meu Deus Não é possível que não ganha Nenhum aí É absurdo hein Pelo menos um Umzinho podia vir né Um poder aí Um acessório diferenciado né Um acessório diferente pra gente Vamos que vamos Chegamos aí A 100 caixas Conseguimos abrir 41 caixas Não veio Nada Agora Vamos pra 100 últimas Aê Ganhamos Poder estrela Ação E erosão Conseguimos o poder estrela Da Jack Que beleza meus amigos Ó Ao ser atacada Jack retribui o favor E devolve 15% do dano recebido Com sua britadeira Então Quando ela é atacada Ela devolve 15% do dano recebido Com a britadeira dela Então O cara ainda toma o seu dano E mais 15% do que ele deu Em você também Então Bacana Conseguimos o poder estrela Da Jack Manos Olha que top Poder estrela aí Da Jackzona Muito bacana Já temos aí O poder estrela da Jack Ainda falta 62 caixas Então Bora lá Opa Conseguimos o acessório Mano O melhor acessório Na minha opinião Aí um dos melhores Que eu gostei Aí Nessa atualização O acessório Do holograma Do Leon Isso mesmo Eu mostrei ontem pra vocês O vídeo tá aqui em cima Em algum lugar também O Leon cria uma cópia De si mesmo Para confundir Os inimigos Pode usar 3 vezes Por partida E você cria Você tá andando Você aperta o botão Você cria um outro Leon Então a galera vai Se confundir Qual é o Leon verdadeiro Olha a doideira Dá pra você fazer o seguinte Entrar numa moita Apertar esse botão Ele vai sair um Leon E aí você sai invisível Com o Super Pro outro lado Ele vai matar o Leon E você mata ele Tipo um bagulho muito doido Você pega aí Desprevenido Muito top O primeiro acessório Que a gente ganhou Foi o do Leon Bora mais então Vamos lá Mais um Mais um acessório Pra gente Manos Ganhamos o acessório Do Bull Bife tonificante Isso mesmo O Bull recupera 1500 pontos de saúde Instantaneamente 3 vezes por partida Você pode usar Então você tá ali com Tomou muito dano Ficou com 1000 Mas ficou vivo Aperta o botão Se tiver uma trocação É muito bom Aperta o botão Você já recupera 1500 de vida E sai pra treta de novo Você consegue de repente Matar aí Algum personagem também Com esse acessório do Bull Segundo acessório Das caixas Então bora continuar É isso Chegamos em 10 caixas Pra fechar isso daqui Então faltam 10 caixas Bora lá As 10 últimas Mais um Mais um Acessório pra gente Esse aqui também É muito bom O acessório Do giro explosivo O Dynamite Quando você aperta O botão verde 3 vezes na partida Você pode utilizar Ele roda Jogando Dinamite Pra todos os lados E cada dinamite Dá 700 de dano Então pode ser um momento Que você pode salvar E alguém colou em você Você dá o dinamite E de repente você pode matar Se ele estiver quase morrendo Então muito bom Terceiro acessório O acessório Giro explosivo Do Dynamite Bora abrir mais caixa Faltando uma caixa Pra abrir Vamos abrir aqui E depois da sequência A gente vai ver os acessórios E depois jogar com a Jack Partiu então Já foi Esse último Vamos ver o que acontece Nada, nada, nada Bom Fechamos todas as caixas Aqui conseguimos ganhar A nossa Jack full Totalmente full Só faltou o acessório E ganhamos ainda Três acessórios O do Leon O do Bull E também O do Dynamite Mas os acessórios Vou mostrar em outro vídeo Agora eu vou mostrar pra vocês A Jack na prática Vamos lá então A gente pode utilizar aqui Primeiro a Jack Vamos no combate Vamos ver o que vai acontecer Agora com a Jack Nível full É isso Começando aqui Vamos lá então Primeira vez com a Jack No modo normal No modo real De verdade Porque a gente já jogou No desenvolvedor Olha como o Jack é forte Ele bate até do outro lado Da caixa também Então não precisa atravessar Pra poder ir lá Dar o dano Você pode dar o dano Mesmo estando de longe Será que dá pra ajudar Aqui alguma coisa? Bateu Boa Você viu? Vocês viram aí O que aconteceu? Opa Vamos lá Vamos pegar isso aqui Pelo menos Vamos lá Vamos lá Boa Peguei mais um aqui Beleza Tá tranquilo Vamos ver o que acontece Opa Será que eles sabem Que pega do outro lado também? Não sei Não sei Boa 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 Mano Olha lá Travamos 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 Boa Mano Meu Deus do céu Nossa Ela é muito forte Ela é muito forte Acho que não vale a pena Trocar com ela aqui Nessa hora não Pelo menos Vamos ficar ligeiro Vamos ficar ligeiro Opa Aê Boa Boa Olha lá Maravilha Maravilha Que beleza Será que a gente fica em primeiro Ou será que a gente fica em segundo Vamos ver Ai Ela tá também forte Ela tá também forte Tem que pegar ela sem estar forte Senão dá ruim Ela forte já vai ser ruim Imagina Ó Vamos ver o que vai acontecer Será que ela vai conseguir pegar algum Será que ela conseguiu pegar algum Ferrou né Se não Aí beleza Vamos lá Boa Pegamos Primeiro lugar no combate Na primeira partida Com a Jack Ganhamos 10 troféus Muito bom Olha aí que beleza Primeiros 10 troféus da Jack Classe 2 Conseguimos aí A primeira vitória Jogando no combate com ela Bora jogar em outro modo E vamos testar como vai ser No Pique Gema É isso Pique Gema rolando Vamos lá então Eita Esse mapa aqui Olha vários tanques hein Vamos ver o que vai acontecer aqui né Vamos lá Boa Matamos Vem pra cá Vem pra cá Foge não Foge não Olha o dano que a gente dá Olha o dano que a gente dá Já puxei ela Que beleza Que beleza Mano Tá muito forte Que isso mano Meu Deus Como tá forte Como tá forte Esse Brawler Novo Meu Deus do céu Olha que doideira Vamos lá Vamos pegar Olha isso Salvando Nossa Meu Deus do céu Tá muito forte Gente Tá apelão Tá apelão É tranquilo Pra vocês poderem subir ele Olha isso daqui hein Olha lá Dá pra puxar tudo Dá pra puxar tudo ali Olha que beleza Nossa É muito dano É muito forte Realmente Olha Dá pra matar tranquilamente Vamos puxar ele aqui Olha lá Puxo pra cá Os meus Brawlers Vão e matam eles Tranquilão hein Olha isso 1820 de dano Que doideira Nossa É muito dano hein Muito dano E se você vai indo pra trás Dependendo do momento que você consegue fazer Você dá dano nele Voltando Fugindo dele Sem tomar dano Entendeu Então você consegue Ficar muito bem na fita Olha isso que aconteceu Galera É muito dano Olha isso Olha Olha Vou puxar Puxei Aí ele fica preso E aí não tem como É impossível Olha como tá forte Esse Brawler novo A Jack A Jack tá realmente absurda Olha isso Ó 1820 de dano Que Não Não Tá absurdo Porque caiu tudo aqui Caiu tudo Tá absurdo Já ganhamos mais uma partida 10 troféus pra gente 10 troféus pra gente Nossa Agora que eu percebi Foi 10 Ah não Eu tô com 10 troféus Eu tava com 10 troféus Tô ficando loucão Ganhei 8 É isso Mais 8 troféus pra gente E olha A Jack tá Absurdo galera Mas é o seguinte Agora eu vou jogar com a Jack Vou tentar subir bastante com ela Aproveitar que ela tá muito forte E você também Se você tá com ela Aproveita Suba bastante com ela Porque tá realmente Muito forte Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like E aproveite A Jack tá muito forte Ganha seus acessórios Comenta aqui embaixo Você ganhou o novo Brawler A nova Brawler Jack Você conseguiu quantos acessórios Nas aberturas de caixa Eu consegui 3 acessórios E mais A Jack totalmente full É isso galera Tamo junto Muito obrigado a todo mundo Que viu até aqui Se viu até aqui Comenta aí Batata É isso É nóis Um abraço Falou Uuuui